Elas dão beleza à floresta. As bromélias têm folhas longas que crescem a partir do centro da planta. São mais de 3.200 espécies presentes em florestas de outros países do mundo. Cerca de 43% das bromélias nativas ocupam os territórios tropicais do Brasil, como a floresta amazônica, campos de altitudes e restingas. De fácil adaptação a ambientes desfavoráveis da natureza, as folhas das bromélias absorvem água e reservam nutrientes para o seu primeiro ano de vida. Por ter folhas resistentes, a água absorvida pelas bromélias evita a proliferação de mosquitos, como a dengue. Mas elas escondem mistérios. A planta trabalha em sinergia com os sapinhos, pois ela é importante para a reprodução dos ovinhos deixados pela fêmea, que se aloja dentro da planta. Como tem água armazenada o ano todo nessas bromélias, os sapos conseguem colocar os ovos. Esses ovos vão eclodir e os girinos vão viver lá dentro, até todo o desenvolvimento da fase adulta se tornarem os sapinhos. O nome científico dos sapos, osteocéfalos ou fagos, significa comedor de ovos. Eles vivem dentro das bromélias. O macho mede de 39 a 53 centímetros, enquanto que a fêmea é maior, entre 49 e 57 centímetros. Atraídos pela água acumulada entre as folhas, os anfíbios procuram abrigo nas bromélias, que se alojam no tronco das árvores, como esta, por exemplo. A interação entre fauna e flora torna o ambiente perfeito para a reprodução das espécies. O macho sobe nas costas da fêmea, ele é menor que a fêmea, é o que a gente chama de um plexo, e aí ele contrai o abdômen da fêmea. Ela deposita os ovos, a fecundação deles é externa. Então depois que a fêmea deposita os ovos, o macho fecunda. A reprodução acontece principalmente na estação chuvosa, entre novembro a maio, onde o macho atrai a fêmea para a cavidade das folhas cheias de água, e fica com a parte posterior do corpo submersa como comprova a ecóloga. Então por isso que é mais fácil a gente ver os sapinhos na chuva e em dias que não tem tanto sol, né? Porque no dia de sol ele se esconde mais. O que é mais fácil a gente ver os sapinhos na chuva e em dias que não tem tanto sol, né? O que é mais fácil a gente ver os sapinhos na chuva e em dias que não tem tanto sol, né? Legenda Adriana Zanotto